Joia galera, beleza? Tranquilidade? Gente, olha só, esse equipamento aqui ó, Hotstar, é uma multimídia de 9 polegadas, é um MP5 Player com Android Auto e CarPlay, então ela funciona para iPhone, para Android, é bem completa. Mais umas paradas nessa mídia aqui me chamou muita atenção, tá? Mas muito mesmo, chamou muito minha atenção e eu preciso compartilhar com vocês. Primeiro, o preço, né? Ela tem um preço muito baixo e uma qualidade absurda. Inicialização, uma coisa que eu sempre analiso nas multimídias é o quanto tempo ela demora para ligar. Olha isso gente, dá uma olhada nisso. Ó, inicializou. É muito rápido, nenhuma multimídia, hoje a gente liga assim, ela é rapidão. Ela é muito rápida. E aqui no menu dela, no menu dela aqui ó, cliquei no menu, ela tem a opção de rádio, Bluetooth, USB. Ela vem com três cabos USB, um USB-C e dois USB normal, mas você só pode usar dois no caso, né? Então você escolhe lá qual que você quer usar. Se você vai usar o Android Auto ou CarPlay, ele já vem com o USB-C, gente. Mano, isso é demais, mano. Isso é sensacional. Olha só, ele já vem com o cabo USB-C. Você não precisa usar o cabo do seu celular, esquecer o cabo do seu celular, não precisa. Então, com o USB-C você já conecta. Ó, eu peguei um celular aqui, esse aqui é o Motorola. Eu já peguei o Motorola, porque o Motorola já é um celular um pouco mais complicado de fazer conexões. Mas olha só, conectei, ele tá fazendo o espelhamento. No caso aqui, é o CarPlay, né? Tá bloqueado o celular. Vou desbloquear. Desbloqueei aí pra gente. Rapidão aí, desbloqueia. Boa. Pronto, desbloqueado o celular. Já tá aqui ó, tá na tela. Entendeu? Então, eu consigo, no espelhamento aqui ó, espelhamento. Eu consigo já mexer na tela também. Espelhamento, normalmente, você não consegue fazer as funções na tela. Você não consegue mexer, tá vendo aqui ó? Com o espelhamento dele, você consegue mexer sim. Mas esse aqui já é a função CarPlay dele? Não. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só ligar aqui que eu quero mostrar ela completinha. Olha só. Tá vendo? Esse aqui é o espelhamento. Olha lá. Mesmo com o espelhamento, eu consigo mexer igual se eu estivesse mexendo no celular. Entendeu? Consigo fazer o touch aqui ó. E é rápido. Agora, deixa eu voltar aqui. E agora eu vou aqui ó, no Android Auto. Vou clicar aqui em Android Auto. E ele já vai abrir o Android Auto então. O GPS do seu celular já vai estar espelhado aqui. Já vai estar aqui na tela. E você consegue usar todas as funções aqui. E um detalhe importante. Seu celular já está carregando. Então ele continua carregando aqui ó. E eu estou com o meu GPS aqui usando exatamente onde a gente está aqui ó. Avenida Cis Brasil e tal. Se eu quiser pesquisar o endereço por aqui, eu também consigo pesquisar. Eu coloco aí o endereço que eu quero ir. Por exemplo, Shopping Pátio aqui, Limeira. E ele já vai inicializar. Perfeitamente. Então é uma mídia completa com preço sensacional. Agora é o seguinte. Eu vou disponibilizar para vocês do canal 10 peças. Apenas 10 peças. Por quê? Porque essa peça, essas multimídias, eu vendo no Mercado Livre no full. Então eu encaminho para o Mercado Livre e fica lá as minhas multimídias. Mas eu separei 10 peças para vender para vocês com preço especial. Essa mídia aqui ó, vai ser venda direta. Não vou vender pelo Mercado Livre, não vou vender pela nenhuma plataforma. É venda direta. Você vai entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição. E vai pagar à vista o preço que eu estou falando. O preço que eu estou falando não tem, não existe. 630 reais. Essa multimídia de 9 polegadas. Tá? Então, esse preço é específico para 10 unidades que eu vou deixar separado aqui. Não adianta ligar, depois 11, 12, não vou ter. Eu tenho 10 unidades. Para os primeiros 10 que comprarem, que ligarem, entrarem em contato, vou comprar. Faz o Pix e a gente envia para você. No mesmo dia. Fez o Pix e a gente envia no mesmo dia. Tá? Também, se você precisar de alguma dica, alguma coisa sobre a multimídia, nós vamos ter o canal do Pós Compra lá para te ajudar em qualquer dúvida que você tenha a Pós Compra, né? Porque o nosso pós-venda realmente funciona. Fechou? Então, é isso daí. Está a descrição aqui embaixo. Mídia de altíssima qualidade. Gostei demais. Recomendo para você que quer uma mídia de 9 polegadas. Está aqui, ó. Está na mão. Top. 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 Top.